Se meu Deus vem cumprir a tua promessa Vão nas chuvas e pensam sobre mim Se meu Deus vem cumprir a tua promessa Vão nas chuvas e pensam sobre mim Vai chover, vai chover Abre as portas dos céus e vai chover Vai chover, abre as portas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abre as portas dos céus Vai chover, vai chover Abre as portas dos céus 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 Abre as portas dos céus